bom dia bom dia e ela já tá tudo tá bonitona só para quê é porque que você tá toda bonitona tá no mercado nossa não quer dizer que você se você se você se maquia se produz para o mercado aqui eu só fiz uma roupinha só fiz uma roupinha lógico né amor esse b aí que eu não tô entendendo por que que esse colar tá escrito b tem gente que se maquia que se produz para ir para o shopping para ir para um casa você faz tudo isso para ir no mercado é onde você mais gosta né é onde você mais gosta né ai amor eu gosto não eu gosto de ir no mercado você ama eu amo isso eu amo isso e você sabe o que eu vou fazer hoje bife a rolê bife a cebolada não bife a rolê o que que é bife a rolê bem rolado com bacon é e você já fez isso alguma vez não é a primeira vez que eu vou fazer meu Deus do céu parece que eu tomei a roupa hãn? parece que eu tomei a roupa e ai que que você vai tomar de café agora? amor eu de sempre né tetezinho leitinho porque eu comecei eu voltei nesse casamento eu voltei a tomar café porque eu tava ansioso e eu senti que meu estômago começou a voltar a doer então eu vou ficar não tem leite gelado nossa então então deixa vamos levar a savana lá na na minha mãe meu pai vai vir aqui depois ai eu tomo leite lá tomar leite quente é um deixa eu anotar que eu vou precisar comprar ó tem um monte de coisa lá na minha mãe tem tá mas já aproveita e já pega deixa eu anotar não posso esquecer do palito de leite porque olha que enrola no palito você anota tudo ai? que eu vou comprar o que que você vai comprar fala? bife que bife você vai comprar para fazer o bife a rolê? contra filé ou alcatra mas você já pesquisou se é com esse tipo de carne que faz? já bacon cenoura cebola ai você vai colocar cenoura no meio do bife? palito de leite você não gosta? ah eu nunca vi não cenoura no meio do bife mas é assim tá bom palito de leite ah vou fazer um brócolis que tem bastante voto também vai no meio do bife? é brócolis gratinado mas também vai no meio do bife? não isso então preciso do molho branco e molho vermelho por que molho branco e molho vermelho? porque o branco é do brócolis gratinado e o vermelho é para a carne da mão cozinhada a carne ela é em molho vai cozinhar na panela entendi entendeu? aí você vai falta tudo isso aí falta então não tem nada em casa só tem arroz meu Deus do céu vamos 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 isso aí pessoal hoje em casa aqui vai ter o que Mar? bife a rolê bife a rolê pedimos para que todos fiquem com a gente e veja como a Bela vai preparar isso sim eu nunca fiz e ela nunca fez às onze horas todas as terças-feiras cozinhando com a Bela ao vivo isso aí pessoal no Facebook e no TikTok isso aí valeu